Boa, boa, vem, vem Olha esse Livrar, senhor Olha essa combinação Não, você não tem que entender aqui no Brasil Olha isso aqui numa mesa Esse blush tá lindo, né, gente? Não vai nem dar um oi pras pessoas antes de começar a fazer a palhaçada da Sofia? Eu tava fazendo assim Ah, bom Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vlog desse de rotininha Dia normal da nossa vidinha aqui na Holanda Chega deixando aquele like do amor que é muito importante, né? E, gente, seguinte, hoje de manhã eu trabalhei, né? Manhã inteira, acabei, ia dar quase duas da tarde Aí tinha coisinhas pra resolver de novo, né? Na rua, basicamente, o último vlog foi isso Mas aí eu esperei a Sofia chegar em casa Pra não andar correndo que nem uma doida Então Agora que estamos com a Sossô Eu tô indo lá no shopping buscar uma comprinha que eu fiz online Ai, gente, às vezes eu fico, nossa Por que eu não vou na loja e faço a compra, né? Depois eu fico pensando Mas é que essas comprinhas eu faço quando eu tô online Catalogando, aí vem as ideias Vem as coisas, enfim Eu tava olhando, nem sei o que que era que eu tava olhando E aí eu caí num jogo de louça Que, na verdade, eu já tinha visto a última vez que eu tinha ido naquela casa Naquela loja chamada Casa E aí eu vi aquele jogo lá Eu gostei dele Eu falei, hum... Aí você começa a se perguntar, né? Será que eu preciso? Será que é acúmulo? Será que pode esperar? E aí eu digo, quer saber, cara? Outono chegando Nunca mais fiz uma mesma aposta gostosa pra minha família Um negocinho assim, diferente Nunca mais É só porque eu tava de férias Mas, enfim Aí parece que esses telefones escutam a gente É, né? Porque, né? Tem essas coisas aí Não sei se vocês pensam nisso Mas eu penso De repente Olha o que me aparece O jogo de xícara Que eu tava lá, tipo, namorando, né? Xicrinha e pratinho Onto bite board Que são aqueles pratos que não são nem pires Nem prato normal É um prato, tipo, de café da manhã, sabe? Tem uma peça na manhã, eu vou comprar Aí chegou o e-mail pra eu ir buscar E tamo indo lá buscar É isso Por enquanto é isso Chega no chão no log do amor Vambora, vambora Que vocês vão passar o dia com a gente Né, sessão? Ah Ah Então vambora Gente, como assim? Eu esqueci de contar pra vocês o que eu fiz ontem Ontem eu fui pro show de Alceu Valença Gente, foi muito maravilhoso Eu fui com a minha irmã, né? Foi lá em Amsterdão, show E tipo, esse show já tava marcado aí Desde o início do ano Mas eu tipo Ai, não sei se eu vou Não sei se vai dar Não sei se vai dar tempo Não sabe aquelas mil desculpas Que a gente procura pra não se divertir? Pois então Minha irmã Bora, mulher Tô com os ingressos aqui Vamos, vamos, vamos Rapaz, bora Nossa, foi Deus, viu? Essas coisas Não, sempre, né? Essas coisas são presentes de Deus na nossa vida Foi maravilhoso o show, gente O Alceu é super simpático, sabe? Ele já tá idosinho, bichinho Mas ele tá Nossa, super lúcido Carismático Sabe? Assim Nossa Mas foi muito gostoso E assim Eu já tinha ido antes pra shows do Alceu Mas eu era tipo Guria De aspas, né? Mas também era forrocaju Era a festa muito grande da cidade E a gente não curtiu o show assim Do jeitinho que a gente curtiu ontem Bem intimista Bem pertinho Prestando atenção nas músicas Foi muito gostoso Foi maravilhoso E tá aí as imagens Que não deixam mentir, né? Que foi lindo Vamos lá Seus olhos azuis vão matar Na tarde Num domingo azul Na velha Ai gente, se você ainda não foi pro show do Alceu Valença assim Eu já cheguei em casa Gente, eu cheguei em casa Vendo já tá aqui Tá aqui com a Sofia Fazendo umas coisas E Gostam, né? Vocês gostam de aparecer, né? Nossa, o Fio Perdi Então Fui lá Ele teve audácia De me dar louça Em Em sacola de papel, gente Aí eu voltei lá E eu falei Cara, você podia pelo menos me vender Uma bolsa Mais decente Pra eu guardar isso aqui Porque com certeza vai quebrar E vai cair no caminho Aí eu acho que o jeito que eu falei, né? Ele falou Não, te dá isso aqui Não precisa pagar não Então Quase que eu falei Não foi mais sua obrigação Mas Aí ele me deu essa escolinha, né? Porque senão Com certeza ia quebrar Só disso aqui Até o estacionamento O peso Com certeza ia quebrar Mas enfim Eu não vou abrir o set inteiro Porque senão o vídeo vai ficar imenso Mas eu só vou mostrar Que coisa mais linda Essa caneca De chá Que é a cara do outono É a cara do dia das mães É a cara da páscoa Bem, para de me julgar Vem a ver, amor Você tá me julgando Não é um acúmulo É um investimento Hã? Peraí Segura aqui Pra você tomar um chá daqui a pouco Veja que lindo Ela fica com o bike board Olha essa combinação Não, você não tá entendendo, Brasil Olha isso aqui numa mesa posta Ah, gostou, não foi? Hein, Sassão? Sofia também gostou? É, é Isso aqui é um lindo café da manhã de dia das mães Não é um brunch de páscoa? Não é um chá de outono, assim, chovendo lá fora Um chazinho Com queijinho Com queijinho brico, geleia Com um vlog também, né? Com um vlog também Vocês querem ver o vídeo de mesa posta? Aqui vou seguir também café E aqui na Jai Conta uma biscoita É Muito bem, minha filha Essa é uma excelente sugestão Eu adorei Gente, olha as cores desse jogo A loja é a casa, tá? Quem conhece, né? Daqui Ele, além de ter esse formatinho, assim Que lembra uma Eu queria dizer uma flor Lembra uma flor, né? Mas também lembra aqueles návados de sereia Sabe? Fundo mais Então pode ser uma coisa até verão Pega essa, Brasil Mas café gelado a gente não toma aqui, né? Mas enfim Eu achei muito lindo E o pratinho também faz todo sentido Tinha um prato lá Nesse acabamento aqui também, ó No dia que eu fui lá, né? Pessoalmente Mas eu achei que ele ficou mais bonito Nesse prato de florzinha Não sei porquê Então eu misturei E ficou assim No caminho da loja Onde eu comprei o set A gente passou pra uma loja de brinquedos Sofia queria comprar, comprar, comprar Eu falei Sofia, semana passada Eu já trouxe um meio louco pra você Unicórnios pra você Eu não posso estar te dando brinquedos Tanto, tanto dia, minha filha Você quer seus brinquedos? A gente vai em casa Pegar o seu dinheiro E você vai comprar suas coisinhas Você tá escutando o barulho? Ela tá aqui fazendo as contas Do dinheiro dela Que ela vai querer voltar lá Pra comprar uma coisa que ela gostou Tami Independente a ela, viu? Eu nunca Dezessete euros, tadinha Baby, não fala disso Vamos colocar no carro Vou ficar andando com essa caneca na mão Sofia, peraí Gente, uma caneca veio defeituosa Vocês acreditam? Todo meu amor do mundo pela caneca Vim trocar na loja Infelizmente está sold out Já acabou a caneca E aí eles vão reservar uma Na filial do centro Que eu vou buscar o amanhã Ou segunda-feira Então eu vou devolver a caneca pro carro Ela veio com a tinta Um pouco descascando, sabe? Uma delas Eu falei, ah, vou trocar É o quê? A gente vai Filha, a gente vai Mas eu vou guardar a caneca no carro Que eu vou trocar Você bota lá, amor Pra não pegar chuva Obrigada de nada Então a gente espera Aquele chovezinho Tá chovendo, filho? Não Não? Não Tivemos gastar os centavos de Sofia Em mais um mocinho de pelúcia É isso que ela quer, amor Ai, gente Rapaz, esse bicho é feio, viu? O pobre Ele é muito feio, amor E quando eu tava aqui com ela mais cedo Eu achei que esse aqui piscou o olho Olha, é uma bebê Ele pisca ou não? Pisca O olho faz assim, blink Não Eu acho que não Pois é, esse aí piscou pra mim É sério Eu fiquei com medo dele Pensa num bicho feio Olha esse Livrai-me, senhor Olha esse Ai, que horror Três olhos Gostei, não Vamos Vamos pagar as suas compras Vamos comprar É Você tem o dinheiro Você vai comprar O que eu posso tentar comer? Deixe Vai olhar É... Vai olhar Quanto foi? Arte Arte, euro Vá Arte, vá Calma O que você põe o pão? Não O que você põe o pão? O que você põe o pão? O que você põe o pão? Tem o pão? O que você põe o pão? A loja dele precisou intervir Porque é muita moeda, gente Sofia e suas compras As pessoas na fila Eu tô até sem jeito Na primeira loja foi de boas Mas agora tá de boa Moedas de 5 centavos Só Vá prestar atenção na sua compra Saiu Pia Comprou o que você queria? O que você comprou? Mostra pra mãe Uma Outra do mundo E uma Uma vasilha Uma tupperware addiction Igual a mãe E também um gatinho e um bovinho Tá bom Muito bem, minha filha E agora você entendeu Que você não tá sem dinheiro agora, né? Quase Cadê o resto do dinheiro? Tá em casa Tem mais lá? Tem muito? Quanto tem lá? Eu nasci Mais ou menos 20 Mais ou menos 20 euros? Olha que bom Então não gastou tudo Muito bem Estou com tanta fome Que nem se lembra de vlog, né? Ninguém nem se lembra de vlog aqui mais, né? Ralo Estamos pra comer aqui Restaurante de comida turca Acabou que eu nem vim falar com vocês Por dois motivos Eles estão morrendo de fome Estão super barulhento aqui E tem música no local Por isso que eu não parei pra falar Mas Estava jantando Oito mais Hora de ir pra casa, gente Já jantamos Pelo menos não vou precisar cozinhar Check E é isso Por enquanto Vamos lá Brasil Come to Brasil Não, é Sofia Come to Brasil Bruno, come to Brasil Come to Brasil Bruno, come to Brasil Muito bem, meu amor Oi, minha gente Bem-vindos a mais um dia Oi, minha gente Bem-vindos a mais um dia Ainda estamos na Olá, minha gente Sejam bem-vindos a mais um dia Né, Sofia? Estamos ainda na saga da caneca Hoje a gente vai lá no centro Tentar trocar Quem não tinha nessa filial Como eu falei pra vocês Mas antes Vamos deixar a Sofia na casa da amiguinha Que ela vai elogiar Esse fim de semana Ela vai dormir na casa da amiguinha Que amanhã eu vou pra um almoço De empreendedores Lá em Den Haar E aí eu não tinha com quem deixar ela Ela vai ficar na casa da minha amiga Na verdade ela também já tava Marcada esse play date há muito tempo É o inútil, é o agradável E hoje a tarde a gente vai curtir Curtir? Curtir É... Um diazinho de chuva, né? Vamos no centro Curtir não Vamos em loja Vamos almoçar Enfim Vocês vão com a gente Vambora Depois pegamos um trânsito Na verdade a gente pegou super trânsito na ida E depois muito trânsito na volta Demoramos muito Até que fiquei Meio de chaco cheio, sabe? Não queria fazer vídeo Não queria mais falar Não queria mais fazer nada Só queria Sair daquele medo De bão de carro É chato, né? Quando a gente fica assim na pista Não tem pra onde sair Não tem nem pra um lado Nem pro outro Mas enfim A gente veio almoçar No Market Hall aqui em Rotterdam A gente comeu comida latina Eu não vloguei muito pra vocês lá Porque a música tava muito alta Mas tava uma delícia Deixar o nome do restaurante aqui pra vocês Porque realmente muito boa Tinha empanada Tinha batata brava Tinha... É... Quem mais que tinha amou? Me ajude Tem o... É... O Torresminho Me chama o Torresman no Brasil, né? É, aquele Torresminho É tipo barriga de porco frita Ele adora Eu não gosto não Eu não gosto de carne de porco Mas ele amou Comeu com limão Empanada Empanada não E outro Com... Fica legal, né? É, tinha a quesadinha A gente não vai dar... A gente foi... Por que que eu tô falando que tinha tudo isso? Tem tudo isso Mas a gente pediu um prato Com um mix de tudo Pra gente experimentar de tudo E tava muito bom, né amor? Tava muito bom É... Tô cheia também Também tô cheia A gente vai aqui na loja casa Que sim Ainda estamos na... Olha a bike pra duas pessoas Pega essa Ainda estamos no... No enigma da caneca Né, Dani? A gente trouxe a caneca aqui, ó Pra tentar trocar Tentar não, né? Se der tudo certo Eles separaram pra gente Mas vamos ver Vamos lá Tentar não, né? 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 Chegou da rua, eu coloquei meu pijama A gente ficou assistindo televisão e o YouTube Estamos assistindo um pouquinho da Diva Depressão Agora a Dani está se acabando de rica Eles estão comentando uma casa de 40 milhões de reais Mas eles estão achando tanto defeito da casa Que a gente já deu tanta risada aqui E aí eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas Ai, nem vale comprinha Ai, vou fazer de novo Quero dizer que isso aqui é uma comprinha É uma vergonha, tá ligado pra você? Enxugar suas costas, Dani Eu não vou nem dizer As compras de Dani Isso aqui de enxugar Isso aqui é nossas comprinhas, vocês gostam Isso aqui é compra de Dani Mas enfim, é porque eu queria encerrar o vlog Pra simplesmente não botar a música e terminar Aí eu digo, peraí, pelo menos eu vou agradecer eles por assistirem E mostrar as coisas que eu comprei E o negócio de enxugar De lavar as costas de Dani Enfim, fui buscar a canequinha Né, agora sem defeitos Lindinha Pro chá da tarde Já falei muito dessa caneca, né gente? Vocês não aguentam mais Enfim Escovão das costas de Dani Comprei um creme para os olhos A gente deu um pulinho lá na Teca Max, na verdade Porque eu queria olhar algumas decorações de outono E acabou que tinha muita coisa de Halloween Mas de outono, outono mesmo não tinha Só tinha velas de abóbora e tal O que eu gosto, mas eu prefiro o da Bath & Body Works Né, bem mais Enfim Comprei um creminho para passar na região dos olhos Antes de dormir Ele é com Repetido, vitamina C e colágeno Acho que é pra testar, né? Tá bom, o precinho estava R$6,99 Falei, vou testar E aí, gente Desde que eu fiz um photoshoot maravilhoso Botar pra vocês aqui na tela Com a maquiadora fera Vamos falar das duas, vai O photoshoot foi da Nayara Tasso Que foi que também fotografou a festa da Sofia Profissional top Super indico E que a Dora que estava nesse dia lá É a Patrícia Do Pati Fiore Studio E, gente Ela fez um contorno tão magnífico na minha cara Que, tipo, sabe que eu adoro Desfarçar a papadinha Que eu falei Gente, eu vou arriscar fazer isso em casa A louca A pessoa nem sabe se maquiar Mas eu digo Vou Aí eu encontrei uma paleta Que é contorno, blush E Highlighter É Como é? Como é highlighter? Highlighter É Iluminador Lembrei Eu olhei pra vela e lembrei Queria tirar o plástico Pra mostrar Que eu achei Ela um estouro Mas agora que eu tô vendo ela de perto Não vai ser pra contorno, não Não vai prestar pra contorno Porque ela é com brilho Ai, que pena Com o plástico não dava pra ver Que ela é tão brilhosa, ó Tá vendo? Mas esse blush aqui tá lindo, né, gente? Olha esse aqui também Aqui pra Pras maçãzinhas, ó Então ele é bronzeador E iluminador Foi lá na Teca Max Ele é da marca Alan Tracy Shimmer Glow Shimmer Glow E ele foi também, gente R$6,99 Não pude deixar pra trás Mas eu comprei ele realmente na intenção Porra, né? Porque tá escrito Glow aqui Então é claro que ia ser brilhante Mas enfim Eu comprei ele na intenção de usar Pra fazer tipo contorno Mas pra vocês verem como eu entendo de maquiagem, né? Início de um sonho Deu tudo errado Mas, gente Quero agradecer a vocês pela companhia Desse vlog de hoje Eu sei que vocês gostam de vlogs assim De dia a dia Rotininha Família Comprinhas E vocês sabem que sempre que dá Eu levo vocês comigo Não esquece de deixar aquele like do amor Comentar bastante Participar E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus